A Coruja Faz shh Todos em silêncio Como a coruja Que faz shh Que faz shh A Coruja A Coruja Faz shh Faz shh Todos em silêncio Como a Coruja Que faz shh Que faz shh Que faz shh Que fazes Mostro a mãozinha e faço ela dançar Eu fecho, eu abro e volto a guardar Mostro a outra mãozinha e faço ela dançar Eu fecho, eu abro e volto a guardar Mostro as duas mãozinhas e faço elas dançarem Eu fecho, eu abro e volto a guardar Mostro a mãozinha e faço ela dançar Eu fecho, eu abro e volto a guardar Mostro a outra mãozinha e faço ela dançar Eu fecho, eu abro e volto a guardar Mostro as duas mãozinhas e faço elas dançar Eu fecho, eu abro e volto a guardar Eu fecho, eu abro e volto a guardar Brilha, brilha estrelinha Lá no céu pequenininha Solitária se conduz Pelo céu com tua luz Brilha, brilha estrelinha Lá no céu pequenininha Brilha, brilha estrelinha Brilha, brilha estrelinha Brilha, brilha estrelinha Lá no céu pequenininha Brilha, brilha estrelinha Liberal, brilha estrelinha Brilha, brilha estrelinha Durma, brilha estrelinha Absúrbilo, brilha estrelinha Durma lindo o sol Durma pedacinho Do meu coração Meu menino lindo Ele quer dormir E o sonho travesso Ele não quer vir Durma pequenino Durma lindo o sol Durma pedacinho Do meu coração Durma pequenino Durma lindo o sol Durma pedacinho Do meu coração Meu menino lindo Ele quer dormir Fecha seus olhinhos E eles voltam a abrir Durma meu menino Durma pequenino Durma o meu sol Durma pedacinho Durma o meu coração Tchau.